Eu achei importante trazer aqui o que eu aprendi hoje. E como eu coloquei antes no início da tarde, não lembro se foi de manhã, Alice, eu sou uma estudiosa, sou terapeuta, sou psicóloga há 30 anos, e hoje eu me dedico a estudar, porque eu tenho a intenção de também me tornar esse agente de transformação planetária. Eu acho que eu fiz isso de uma forma inconsciente, talvez seja o meu propósito de vida, eu acredito que sim, mas hoje você me ajudou muito a integrar esse pensamento com a emoção, de uma forma, numa vibração mais elevada. Então, eu tenho um termo que eu uso muito no meu trabalho, que é o coração inteligente. Hoje você fez eu sentir esse coração inteligente. Hoje você fez eu entrar na minha essência. Então, é um dia muito especial para mim, um dia muito especial, eu me sinto integrada, um sentimento de plenitude, de amor, de gratidão, muito forte. E reconhecente, teve duas meditações que eu coloquei ontem, que você estava presente. Então, hoje eu consegui entender o que é a não-localidade. Eu sentia a tua presença na minha frente, eu chegava a sentir o calor da tua presença na minha frente. E eu achava assim, meu Deus, isso é possível? É possível. Então, uma profunda gratidão pelo teu trabalho. Eu te acompanho já há muitos anos, acho que mais de 10 anos. Venho acompanhando o teu trabalho, comecei lá no Face e tal. Eu te conheci num congresso que teve em Florianópolis há dois anos de xamanismo. Pessoal lá do Chile. Então, eu assisti a tua palestra, comprei teus livros. Lá você teve bem pouquinho, mas eu estava presente. Foi muito bonito, assim. Eu te conheci pessoalmente, tirei foto com você. Então, e eu quero te dizer que eu me senti chamada nessa tua última live. E eu acho que foi por frequência, muito mais por frequência do que você falou. Eu senti que faltava... Foi um sinal. Eu acho que o pessoal já disse isso aqui. Eu estou no lugar certo, na hora certa. E a minha gratidão profunda por você estar sendo um espelho nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. E que Deus te abençoe sempre.